Olá pessoal, vamos ver como é que fechou essa sexta-feira com o mercado de combustíveis em alta. Na Europa subiu 8,71, ontem bateu 2,56. Vamos ver como é que fechou nos Estados Unidos, ontem fechou 9,75%, fechou 2 só no dia de ontem, muita alta. A gasolina já pronta fechou acumulado de quase 12, ontem bateu 3%, muito alta gente, isso vai repercutir aqui, não tem jeito. O óleo, o óleo fechou 6,5% acumulado, ontem bateu quase 4%. A Petrobras tem que se pronunciar e vai se pronunciar sim. O dólar não, o dólar caiu 1,5%, mas não segura esse aumento. O etanol hidratado tem novidade, saiu de 1,81 para 1,85 e isso aí são quase 4 centavos no hidratado. Bom, petróleo fechou em alta pela restrição de oferta e foco na reunião da OPEP+. São Paulo registra a menor emissão per capita de dióxido de carbono, que é em virtude do etanol, que é muito bem vendido lá. Isso é histórico de 10 anos. A demanda para armazenar excesso de diesel aumenta lá no mar, então isso é para segurar preços. O Brasil tem tudo para ser carro-chefe de biocombustíveis, ou seja, nós estamos despontando no mundo. Os Estados Unidos é o primeiro, nós somos o segundo, brigando para ser primeiro. O delivery foi autorizado pela justiça e vai ser carro-chefe para testes no Brasil, para ver se isso melhora para o consumidor, segundo a justiça. A produção da Petrobras fica estável em agosto e essas são as notícias que fecham essa semana para o Minuto dos Combustíveis.